Lá na cidade de Itapororoca, aquele litoral norte aqui da Paraíba, a vítima é identificada por Vanusa Pereira da Silva, de 47 anos, e de acordo com a polícia militar, a companheira, a companheira da vítima foi presa em flagrante após o crime e alegou que agiu em legítima defesa, tá? Ela alegou que agiu em legítima defesa, se tiver alguma testemunha que possa contestar aí, tá isso aí, tudo bem, né? Mas infelizmente, olha aí, olha aí o corpo no chão, município de Itapororoca, pacato, tranquilo, foi quebrado o silêncio por conta dessa cena aí, ó, o sangue escorrendo na calçada, meu povo, a vida é única, a vida, até que me prova o contrário, a vida é única, olha aí, ó, uma vida que se foi, a vida que se foi, tá? E ainda saindo desse caso aí, de Itapororoca, o homem também foi morto a pedradas e pedradas e disparos de arma de fogo lá em Santa Rita, lá em Santa Rita, daqui a pouco eu trago essa informação aqui, ó, Flavinho tá lá na central de polícia agora, E aí E aí